Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sábado de sol aqui no Rio de Janeiro Mas eu não tô na praia, não preciso desse óculos escuro, vou trocar aqui de óculos Porque a gente tá aqui pra falar de atlético, a gente tá aqui pra falar de futebol, praia é pros fracos A gente vem aqui produzir conteúdo pra vocês, então se inscrevam no canal, deixem o like Não é uma moral, tá todo mundo ali fazendo um churrasquinho, tá nego na praia, tá nego aproveitando o sábado Aí eu falei, hoje não, hoje é trabalho, hoje vai ter vídeo, vai ter live, vai ser uma loucura Porque amanhã tem jogo importante, amanhã tem final do sub-20 E já que a gente começou nesse clima bom, já teve live no nosso sabadão e tudo mais Vamos falar de algo bom, né? Depois a gente fala do que não tá dando tão certo Mas vamos falar de algo bom, que provavelmente o atlético, provavelmente que enquanto eu estou fazendo esse vídeo Não saiu a lista de relacionados, mas as informações que nos trazem até aqui Indicam que a gente vai ter o trio NKC Novamente, eu tô pensando aqui pra não falar besteira O trio NKC que vem sendo um trio que mostra um entrosamento, mostra um complemento de características Dá até uma esperança pra essa produção ofensiva do Atlético, que é uma merda A gente sabe que o Atlético produzindo lá na frente é muito ruim É um dos piores ataques da competição, um dos piores ataques do Atlético Em todos os tempos de pontos corridos Eduardo Barros, Dorival, Valto Ouri, porra, acho que nem o Nagelsmann lá do Leipzig Que é super moderno, faria esse time produzir ofensivamente Mas vamos falar desse trio, que eu acho muito interessante Que foi um trio que foi se moldando ao longo da temporada Começar com ele, nosso famoso, nosso querido, nosso amigo Big Nick O cara que tá mais tempo aí, desses três E o Big Nick começou a temporada lá pela ponta direita, né? Era Rony pela esquerda, Big Nick pela direita, Rubens neutralizado Os outros dois abandonaram o cara Ficou o nosso unicásio ali E, pô, tava rendendo ali Era um jogador importante, fazer uma boa partida Fazer outra boa partida Ficou um tempinho machucado, voltou bem contra o Atlético do Aniense Dando assistência, mas A gente não sentia aquela firmeza Faltava um pouquinho mais de protagonismo Enquanto isso, o nosso meio campo Era esse deserto de produção ofensiva que a gente já conhece É muito difícil o meio campo do Atlético produzir algumas coisas Paulo Autori, astuto Paulo Autori, inteligente Paulo Autori, sempre muito sábio Diferente do que vocês gostam de falar aí Pensou o seguinte E se eu trouxe esse carinha aí pro meio campo? Ele é referência ofensiva do time É o cara que comanda as ações ofensivas do time Vou botar ele pra participar mais do jogo Porque na ponta direita Você pode ser um ponta construtor por ali Mas você participa menos Então o Autori fez o quê? Vem Nicão, você vai ser nosso armador Agora muita gente ficou receosa Porque ano passado Quando ele fez isso Quando o Thiago Lunes fez isso O Nicão por meio Não deu muito certo não Não deu nada certo na real Mas esse ano deu O Nicão colaborou muito pro meio O campo que era muito pobre Acho que o Sarrafo também era diferente Qualquer coisa que jogasse ele um pouquinho Já estaria melhor Mas fez o crescimento do Nicão Fez o crescimento do Nicão O crescer é foda Mas fez o crescimento do Nicão E também potencializou Outro jogador desse tribo Que a gente já vai falar Mas o Nicão por ali Acelera, desacelera Recebe a bola É um segundo atacante Que às vezes entra na área É um cara que recepciona muito Chutão, tá ligado? O Nicão tem muito corpo Então dá pra caralho Vou segurar a bola aqui Então acho que foi uma decisão Muito acertada do Autori Que potencializou E fez o cara ser do Acelera Desacelera Ser o cara do terço final Ali pra ser mais racional O Atlético é pouco racional No terço final E outro jogador Que foi potencializado Por essa mudança de posição De Nicão Do menino O Michael foi ele Carlos Eduardo O Caduceira Seis participações Em gols Nos últimos sete jogos E o que eu posso falar Pra vocês é o seguinte O Cadu é um exemplo Pra cada corneta desse canal Eu decidi que eu não vou mais Combater a cornetagem Não vou me abraçar A cornetagem O Carlos Eduardo É um grande exemplo Junto com o Bambu Junto com o Vale Perman Lodge Bruno Guimarães Enfim Que a paciência É uma virtude Que falta Por ser todo atlético Vocês precisam Ser mais pacientes Não é possível Porque o Carlos Eduardo A gente tem que pensar Os estilos de jogo Do Atlético Ao longo da temporada Qual foi o pior momento Do Carlos Eduardo? Dorivalzinho Dorivalzinho Ali as coisas não aconteciam Mas sendo aquele jogo Posicionava Que ele ficava parado Ali Se movimentava Movimentos Combinados Com ala O Carlos Eduardo Gente Ele é um jogador De força física Jogador que funciona Em progressão E o jogador Que funciona No corredor Mas que isso Não dá Não dá pra botar O Carlos Eduardo Segundo atacante Ele não tem Eu ia falar Que ele não tem Cognitivo pra isso Mas acho que é muito sacanagem Falar chamar o cara Assim de burro Mas o cara Não tem características Acho que eu vou chamar De características Então o cara É de força física E vamos saber Interpretar um cara De força física Por exemplo O Iago Que tá vindo aí Não é um cara Abilitoso É um cara De força física Arrancada E por O Dorival Ele tinha que ser Um cara Abilitoso De quebrar Linhas E tudo mais Não vai acontecer Quem sabe Não vai acontecer Não é pra esperar Uma função de geladeira Pro Macombi Vai dar errado E quando o Torre Chegou ali Deu um carinho Entendeu meu filho O que você quer fazer Da sua vida Quero ser esse ponta Titi O Torre Deu certo Vem sendo importante Vem sendo participativo Vem sendo o cara Com mais Mais contundência Ofensiva Nesse Nesse fluxo De ataque Do Atlético E outro personagem Que também chegou Nessa temporada Junto com o Carlos Eduardo Se a gente for Vai considerar São Vicão Tá muito tempo Mas esses dois Chegaram nessa temporada É Renato Kaiser Renato Kaiser Que tem um nome Que permite fazer Milhões de trocadilhos É um atacante Que se a gente for Parar pra pensar É limitado Tem suas limitações É um dos melhores Do Brasil Não um dos melhores Do Brasil Mas sabe Fazer seus gols É um atacante Que pressiona Sai da bola Bem desagressada Incomoda ali É um atacante Que tá sempre ali Bem posicionado No segundo pau Pra pôr Atacar bem As coisas Do exameiro Então Vejo o Kaiser Em uma contratação Que eu não achava Tão necessário Mas foi muito bem-vinda Vem jogando E jogando bem Vem Cara Olha como é o fluxo Olha como é muito doido Assim Como coletivo Potencialismo individual Vocês acham que não? O Nicão mudou de posição O Nicão mudou de posição Começou a jogar mais E melhorou Nosso meio campo Aí pôr Quando o Nicão mudou de posição Abriu a brecha Que o Cadu Jogou na posição Do Nicão Aí o Cadu Jogou na posição Do Nicão Melhorou E começou a ser Mais participativo Com isso Quem é beneficiado Dessa história toda Quem é beneficiado Dessa história toda Pergunta de um milhão De dólares Vocês sabem Renato Kaiser Já que todas Quase todas As assistências Do Cadu Foram diretas Para o Kaiser Teve uma assistência Para o Léo Cidadinho Também Então essa duplinha De Kaiser e Cadu Vem dando muito certo Auxiliada ali Pelo Nicão Que é o cara Para fazer o jogo Já E para não falar Que não é um quarteiro Eu acho que não dá Para afirmar Que é um quarteiro ainda Mas lá no lado direito Lá no lado esquerdo A gente falou Do ponta direita A gente falou De Santra Batil A gente falou Do armador Tem jogadores Que possibilitam Esse trio Funcionar muito bem Que é Cidadinho E Canizinho São dois jogadores Muito táticos Às vezes Fechando espaço Pelos lados Às vezes Ajudando a pressionar Numa linha alta Às vezes Vindo para o meio Para ajudar a fechar Então Nada disso Seria possível Sem Canizinho E sem Léo Cidadinho A gente precisa levar Isso muito em consideração Porque Para alguns brilharem Outros precisam correr Então rapaziada É isso Falando sobre O nosso trio Que empolga Que dá uma inspiração Esperançazinha Para a próxima temporada Da gente ver Um ataque mais entrosado Um ataque mais produtivo Um ataque que faz Mais gols E pô Como eu falei Sábado de sol Aqui no Rio de Janeiro Calma aí Que eu vou botar Meu óculos escuro Que agora Eu vou editar o vídeo Acabei de fazer o vídeo Vou editar o vídeo Tamo junto É nóis E daqui a pouco Tem mais conteúdo Daqui a pouco Tem mais vídeo Fica aqui no canal Pelo amor de Deus E ajuda no like Tchau 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 Tchau